Meu Deus, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha e o seu filho vão vacinar um tubarão Fica no vídeo até o final pra conferir Acorda, acorda, Mr. Tubarão Martelinho, papai, Martelinho Ai, eu tô muito triste, papai Filho, eu não acredito que o Martelinho morreu Não, Martelinho, papai Eu quero todo mundo nos comentários F, Martelinho Martelinho, a gente te ama, cara Você nunca vai ser esquecido Eu vou sempre lembrar das vezes que a gente tava brincando Você nunca vai ser triste Martelinho Martelinho Volta, Martelinho Volta, Martelinho Volta, Martelinho Tá, filho, agora vamos começar a nossa aventura de hoje O que a gente vai fazer? Nós vamos curar o Martelinho, papai Vamos levar ele pro hospital e deixar essa tristeza de lado Sério? Yes, eu tenho um helicóptero que o Martelinho deve caber É, ele, né? Mas e eu vou entrar onde? Filho, você vai ter que ir me seguindo de moto Fazendo manobras no helicóptero do Tubarão e vacina Faz o L, faz o L, papai Tá bom, eu vou aqui Agora tu vai ter que botar ele no helicóptero, papai Eu vou botar, deixa eu pegar ele aqui, calma aí Prontinho, filho, o Tubarão já tá aqui no helicóptero Bora levar ele pro veterinário Peraí, papai Pendura uma trena na moto, filho Vambora Pronto, papai, me leva, me leva Que épico, filho, você tá aí Cuidado pra você me derrubar, papai Meus amiguinhos, já vai deixando seu joinha no vídeo Se você tá gostando dessa ideia, dessa aventura épica Papai, nem a Armandude faz isso, tá? É, Armandude, você foi passado Yes Yes Peraí, Henrique Eu sei atacar pets Papai, o nome da minha moto sabe como que é? Vanessa Não, Scorpion Sério? Ela é uma moto muito escorpionária Elementares Sim, papai Ela é elementares de anjo, ela é branca Cuidado, cuidado, cuidado Da cidade santa, group Vambora, guys Group groups, yeah Bom, agora eu vou pegar de porta na cara Ó, o veterinário é aqui, ó O veterinário é aqui, ó É melhor você desatacar essa porta Senão você vai acabar entrando no limbo, filho Não, não, não Papai, papai, papai Desataque Ah 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 Ah, pronto, mãe Uh, só tem a teia Vou pousar aqui, vou pousar Tô pousando Não, não era eu, não Uh Tô pousando, tô pousando Yeah Tô chegando aí, papai Que a minha XR é Parece que o Ó, ele ficou bem Tá bem Ah Pati com a XR, pai Filho, eu acho que você vai ter que carregar esse Esse tubarão nas costas agora Pra gente poder fazer uma brincadeirinha legal ali Que eu tenho que fazer uma operação na barriga dele lá no hospital Sério, papai? Tô pegando esse pedido Cara, um minutinho A gente só tá fazendo um serviço de emergência, beleza? Para o seu carro aqui Vai, papai, papai Aqui, filho Já trouxemos o tubarão pra cá Agora eu vou pegar meu instrumento de trabalho aqui E vou começar a operação nele Eu também, papai Deixa eu pegar meu instrumento de trabalho Basta aqui, ó Pronto Eu vou Eu acho que ele vai precisar de uma vacina, filho, depois Sim, papai Eu tô cauterizando aqui, ó Tá vendo o fogo? Tô cauterizando Boa, filho Você tá cauterizando os ferimentos Isso, papai Ele vai ficar muito melhor Vamos ver Agora tem que passar aí Se ele vai falar alguma coisa Iodo Eu vou passar iodo Martelinho, você já tá conseguindo entender? Já tá vivo de novo? Tá melhorando, Martelinho? Eu tô melhorando, pessoal Muito bem Isso, Martelinho Vai virar uma marreta Relaxa, Martelinho Vai ficar tudo bem Relaxa Prontinho Acabamos aqui Agora é só a gente vacinar o Martelinho Pra ele virar um Martelinho humanoide Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Sim, agora a gente tem que pegar a vacina pra cá, papai Primeira dose Vai, vai, vai Segunda dose Segunda dose Tem que ser rápido, filho Fazer Toma Coronavac Isso, coronavac Tá bom Ué, acabou Martelinho Vamos ver o que ele tem pra falar, papai Agora que ele virou a gente Agora você já tá muito melhor do que antes, Martelinho Qual a sua sensação de ter pernas? Ih, papai Vou ter que levar ele na fono, papai Ele não tá falando direito Ele fala muito estranho, filho Mas é a língua dos tubarões, né, filho? A gente não pode querer muito dele Ih, ele ficou lá, pai Martelinho Martelinho Vem cá, garoto Marteló, Elisi Marteló Papai, eu tô ficando Filho, vamos sair do hospital E ele deve brotar ali fora, Martelinho Martelinho Ele tá muito petulante já Agora ganhou perna Agora ele tá por conta do cacete, filho Yes Martelinho Olha, filho O tubarão tá aqui Oi, Martelinho Oi, Martelinho Agora sim Filho Aquelas mulheres ali Estão dando um mau exemplo pro Martelinho Elas estão fumando Estão incentivando o Martelinho A ferrar o pulmão dele E ficar com o pulmão cheio d'água É, e o que a gente vai fazer? Água ele já não quer, faz mais Vai, dá uma lição Para de fumar, gordinha Yes Pronto, filho Eu dei um Chega pra lá nelas E agora elas aprenderam A lição de que cigarro Faz muito mal pra saúde Isso, você vai de uma Vanda em outra O que é que você vai subir? Em mim Não O Martelinho prefere a mim Do que você, seu podre Ih, não, papai Você é uma bosta Aqui, ó Uhul Não, papai Não pode Isso O meu novo melhor amigo Martelinho Não, eu sou o filho, papai Lembra de mim Ai Ai Papai Cuidado, Martelinho Você pode morrer agora aqui Filho, vamos abastecer Vamos Melhor pegar um carro com quatro portas, filho Pra você poder subir nele Aqui, ó Vem, Martelinho Vem, filho Hammer Little Hammer Ai, Martelinho Ele tá com um sembante de muita felicidade, filho De tá andando assim Deixa eu ver É a cara dele, papai Ele não Estou muito feliz E alegre Martelinho Martelinho Fê, fê, fê A gente pode candidatar a prefeitura A presidência Alguma coisa Como será Do jeito que brasileiro é Capaz de eleger ele Filho, vocês viram Você viu um índio Que é deputado E falou que vai invadir Portugal Pra roubar ouro Pra se vingar Porque eles invadiram o Brasil Não Não, papai O Brasil é uma piada, filho Yes Esse país é uma coisa maravilhosa Isso Em dois mil e vinte e pouco Vai ter Danilo Gentili, papai Exatamente Ai 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 Agora a gente Aaaaaa O que você disse, filho? Uou Agora vamos Vamos abastecer Vamos abastecer Esse carro Porque a gasolina Desse carro tá acabando E a gente tem dez segundos Pra chegar no posto Uou Dois Três Vai, filho Conta dez segundos Quatro Dez segundos Pra chegar no posto, filho Seis Sete Sete e meio Oito Oito e meio Nove Nove e meio Tem que dar tempo, filho A gasolina tá acabando A gasolina tá acabando, filho A gasolina Aaaaaa É mal, papai Não, baterinho Baterinho Cadê ele? Cadê o matelo? Papai, baterinho Ele tá dentro do carro, papai Cadê ele? Ele tá dentro do carro Ali, papai Dentro do carro Aaaaaa Ai, filho Baterinho Baterinho Viu a torrente, meu filho Não, papai Uma nova missão Vamos ter que começar tudo de novo, papai Aaaaaa Aaaaaa Baterinho Eu não adoro essa vida, papai Baterinho A gente te ama Editor Vá que me edite Pronto e branco na tela Aaaaaa Papai Eu tô chorando no chão Aaaaaa 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 Essa vida não é fácil Você tem que aproveitar os momentos Às vezes Em pleno 2022 Uma nova missão Uma nova missão Sem você, meu amigo Aaaaaa Pessoal, deixe seu like Se você não tem o marmelhinho Se você quiser mais vídeos com o martelo E comenta Até a próxima E tchau Aaaaaa 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 Aaaaaa